A série de História da Tecnologia vai falar sobre uma empresa brasileira e estatal que participa de um dos setores mais importantes de toda a indústria, os semicondutores, os chips. É a SayTech, que foi pedida algumas vezes nos comentários e chegou a hora de atender. Antes de saber o que ela é, pra que serve e o que aconteceu nos últimos anos, deixa o joinha pra agradecer a pesquisa, se inscreva no canal pra mais conteúdos como esse e toca no sininho pra ser avisado de novos vídeos por aqui. Beleza? Então vamos lá pra história da SayTech. A SayTech é uma empresa estatal do Brasil e a única desenvolvedora e fabricante de semicondutores e chips da América Latina. Ela é capaz de fazer componentes com várias aplicações em identificação logística, de patrimônio, pessoal, de veículos ou de animais. E tudo bem você não fazer ideia que ela existe porque a sua atuação não é mesmo muito divulgada. Mas antes da linha do tempo, vale fazer uma rápida explicação sobre o que é um semicondutor, porque essa palavra vai aparecer bastante por aqui. Voltando lá para as aulas de física, os semicondutores são materiais que agem como condutores ou isolantes de eletricidade, dependendo de algumas situações. O silício, que é um material base de toda a indústria da tecnologia, é um semicondutor muito comum no planeta e por isso é tão usado. Os materiais semicondutores estão na prática principalmente nos chips, que são peças com aplicações como processamento de dados ou controle de funções em aparelhos dos mais variados tipos, seja um celular, um computador ou até um carro. E é aí que entra a indústria, que projeta e que fabrica esses componentes. É difícil definir quando a indústria de semicondutores começa, mas ela fica com certeza mais organizada depois da inversão do transistor em 1947 e alguns anos depois quando o silício vira o material de todos esses componentes. O transistor é uma peça responsável pelo controle do fluxo de eletricidade e de dados nos equipamentos eletrônicos. No começo foi ele que permitiu que vários aparelhos fossem reduzidos em tamanho e ampliados em potência, como computadores, rádios e televisores, isso só para citar alguns exemplos. Nessa pegada de miniaturização, o Intel 4004 foi o primeiro microprocessador, lançado em 1971. Cada vez mais surgiram arquiteturas mais avançadas e outras empresas no páreo, como a AMD, além de algumas só fabricantes para produzir e entregar as peças para outras marcas, como é o caso da TSMC. A gente já contou a história de cada uma dessas empresas em episódios separados aqui do canal. Mas vamos falar de Brasil. A ideia de ter uma estatal de semicondutores vem desde o regime militar, quando o Estado cuidava do setor de tecnologia no país e tentava ao máximo estabelecer as marcas nacionais como as principais. A gente viu isso no vídeo da reserva de mercado do setor da informática, que eu também super indico para você ver depois. Algumas companhias nacionais de chips, privadas mesmo, chegaram a existir antes. A SID talvez seja o maior exemplo nascendo dentro da Sharp, mas temos também a Transit, que era de Minas Gerais e fechou ainda na década de 1980, e a Itaucon, que nasce dentro da Itautec. Mas o tema demora para voltar. Em 2001, começa o Programa Nacional de Microeletrônica, um estudo de viabilidade do setor, e no ano seguinte é feito um diagnóstico da área para mapear as oportunidades. Já em 2004, nasce o Programa Nacional de Formação de Projetistas de Circuitos Integrados, o CI Brasil, para tentar pavimentar e colocar a semente nesse mercado nacional. 4 anos depois, o CI Brasil implantou alguns centros de treinamento para projetistas, porque ter profissionais qualificados é a base disso tudo. E a mudança vem em 10 de novembro de 2008, quando acontece a Fundação por Lei e Decreto Presidencial do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, ou CEITEC. Mas, na verdade, ela já existia antes. Em junho de 2000, foi assinado um documento para a criação do CEITEC pelo governo do Rio Grande do Sul, com uma associação civil de administradora. A primeira linha de negócios foi até criada no Instituto de Informática da Federal do Rio Grande do Sul, em 2005, quando começa a construção da fábrica em um terreno doado pelo município de Porto Alegre. Mas faltava verba para colocar tudo em operação, lidar com chips, é uma das atividades mais caras de toda essa indústria. É aí que o Estado pede ajuda para o governo federal, que decide arcar com o investimento e assumir o controle do projeto. Os primeiros equipamentos vieram da Motorola Semicondutores, que doou uma linha de produção usada. E o objetivo da CEITEC era ser três coisas. Um local de projetar e receber encomendas de chips, uma fábrica de baixo volume e um centro de pesquisa e desenvolvimento que fazia essa ponte entre acadêmicos e o mercado, atendendo a demanda industrial de informática e eletrônicos tanto do Brasil quanto de possíveis clientes de fora. Funcionando tudo certinho, é a única empresa da América Latina com toda essa capacidade. E desde o começo, a ideia nunca foi virar uma Intel da vida, ter chips brasileiros em grandes produtos. Os setores com potencial incluíam o de Internet das Coisas, identificação automática e rastreabilidade, com aplicações bem específicas, menos voltadas para o consumidor. A sede fica em Porto Alegre por ser a continuação do projeto original vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E ela é dependente do Tesouro Nacional, ou seja, precisa de recursos do orçamento público para bancar seus projetos e pagar as despesas. Já em funcionamento, em fevereiro de 2009, abrem a sede administrativa e o centro de design. A fábrica, com uma sala limpa de 2 mil metros quadrados, é inaugurada em fevereiro de 2010. No ano seguinte, a CETEC assina um acordo com a alemã XFAB no lugar da Motorola e começa a revelar seus primeiros produtos. Em 2011, ela apresenta o CTC-13000, um chip de radiofrequência para o setor de logística e outro chip em parceria com a brasileira Novos para registro de temperatura. É no mesmo ano que ela começa a produção comercial do CTC-11002, o chip do boi. Esse talvez é o produto mais famoso da CETEC, e não só pelos motivos certos. Esse chip é instalado em acessórios que lembram brincos e são colocados principalmente no gado. Eles pegam dados específicos do rebanho, tipo alimentação e identificação, ajudando em custos e mão de obra. Por esse uso específico, a CETEC ficou famosa de um jeito meio negativo como a estatal do chip do boi, como se fosse o único produto e diminuindo sua importância. Já 2012 é o primeiro ano de faturamento da CETEC com o chip do boi vendido para um grupo da área. Mas o destaque é mesmo o CTC-13001, que vira o mais vendido da história da CETEC, com várias aplicações de identificação e rastreamento de itens usado até em cartucho de impressora. Em 2013, ele foi considerado o primeiro circuito integrado do país, com reconhecimento de tecnologia como desenvolvimento nacional. A empresa ainda assina neste ano um acordo com a Casa da Moeda do Brasil para produzir o futuro chip do passaporte brasileiro, o CTC-21001. A ideia no papel era ótima, um chip no interior da capa do passaporte que faz a identificação e evita falsificações. Ele seria feito e implementado pela CETEC, com certificação internacional de segurança e controle tanto do microprocessador quanto do software de leitura do sistema. A CETEC amplia ainda os testes com o chip Auron, para ser usado em banco de sangue, e o CTC-1300 para o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, o CIMIAV. A ideia era que veículos brasileiros deveriam ter o chip de forma obrigatória, como se fosse uma tag no parabrisa, mas o projeto foi adiado inúmeras vezes por vários governos diferentes. Aliás, desde 2013 começam os debates sobre uma venda parcial da empresa para o setor privado, mas essas primeiras conversas não foram pra frente. Em 2015, a CETEC lança seu novo produto, o CTC-13002, para controle de estoque e outras atividades de logística. Dois anos depois, ela chega na marca de 10 milhões de unidades de micromódulos entregues. Esse é o termo para os chips já encapsulados, todos feitos lá na fábrica de Porto Alegre. Lembra do projeto do chip do passaporte? Até então, em 2018, a CETEC finaliza o primeiro módulo desse produto, mas ela não foi escolhida em uma licitação do governo e o projeto não foi pra frente, apesar de anos e uma verba considerável tendo saído do próprio governo. Uma boa notícia é que ela comemora as 100 milhões de unidades de chips produzidas, além de assinar um termo de cooperação com os Correios para um projeto piloto de monitorar encomendas. Além disso, esse ano ela desenvolveu sensores eletroquímicos, que ajudam a detectar algumas doenças e também chips para serem usados em calçados. Mas se você não conhece esses projetos, não tem problema, eles não tiveram muito tempo para saírem do papel. Isso porque em 2019, a CETEC entrou na lista do governo do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, ou seja, na fila para ser privatizada. Ela não teve compradores diretos, então a decisão é de que ela seria extinta. Naquele ano de 2019, a estatal registrou despesas operacionais com pessoal de 42 milhões de reais e despesas gerais administrativas de 36 milhões. E o orçamento direcionado foi caindo com o tempo, então não adiantava nem a receita dela aumentar um pouco. De um lado, quem critica a estatal usa os números ruins e a falta de produtos úteis para o consumidor, tipo o chip do boi, para justificar o fim da CETEC, já que quem defende ela fala da importância do Brasil ter um centro de produção de chips, participando de uma indústria relevante, com potencial e gerando menos dependência das estrangeiras. Até o chip do boi tem um lado positivo, já que o país é muito forte no setor. Os defensores alegam ainda que uma série de patentes que estavam em desenvolvimento pela empresa teria um impacto positivo no caixa, mas quase tudo foi congelado quando ela entrou na PPI. Nesse período, a Associação de Colaboradores da CETEC, ou AC-CETEC, vira a grande linha de frente para tentar salvar e talvez até reativar a fábrica. Mas os esforços não adiantam tanto porque em 2020 ela tem a liquidação autorizada. Isso é quando a empresa fecha em definitivo, tem seus bens vendidos para tentar pagar a dívida e paga suas obrigações de alguma forma. Só que um plot twist aconteceu, porque isso também não rolou. Em 2021, o Tribunal de Contas da União paralisou a liquidação depois de uma análise, levando em conta também protestos dos funcionários e pressão política. No final de 2022 tivemos a eleição, troca de governo e a formação de uma equipe de transição que confirmou que a CETEC poderia sim ser reativada. Então, no momento que esse vídeo é gravado, no fimzinho de outubro de 2023, a CETEC não foi liquidada, mas ainda não foi reativada, ou seja, uma espécie de limbo de anos que não é bom nem para quem é a favor e nem para quem é contra a sua existência. E a previsão do orçamento dela para 2024 sugere, pelo volume de recursos, que a reativação não vai acontecer agora. E sim, o Brasil poderia virar um pequeno polo de chips, porque até já tem um pedaço do caminho construído e uma formação acadêmica e profissional muito forte em engenharias. A produção local de semicondutores tem virado uma tendência em todo o planeta, com regiões reduzindo parcialmente a dependência das estrangeiras e, principalmente, para não concentrar todos os períodos de produção em empresas como a TSMC, que é lá de Taiwan. É muito mais prático fazer isso com uma planta e com equipamentos que já existem, como é o caso da CETEC, mas o caminho não é nada fácil. Por ser uma empresa pública, existem restrições no seu funcionamento, apesar de ela ter um orçamento pelo menos garantido. É preciso muito dinheiro para operar no setor de semicondutores, com custos altos de insumos, energia e manutenção de equipamentos. Fora o tempo que leva, do preparo de uma fábrica até os produtos ficarem prontos em massa. As estrangeiras estão cada vez mais estabelecidas e a pausa de anos fez tudo ficar um pouco defasado. Além disso, a imagem dela ficou manchada, projetistas foram embora e cada novo atraso dificulta a situação. Segundo a própria estatal, a CETEC tem 46 patentes concedidas no Brasil e exterior, muitos dos produtos já no mercado que citamos por aqui. A infraestrutura precisa de renovação, mas é operacional e poderia voltar a participar de projetos. Não é papel aqui do vídeo opinar se vale a pena ou não continuar investindo na CETEC, tem muitas entidades e pessoas que estudam a fundo os números e as possibilidades disso, mas é importante contar essa história da tecnologia brasileira e mostrar os prós e contras dessa iniciativa nacional. E essa história da CETEC, a estatal brasileira de chips e a única do setor na América Latina, mas que gera polêmicas desde a sua criação. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui pro quadro, deixe um comentário que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição e não se esqueça, esse é só um resumo, um recorte e muita coisa, acaba ficando de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia pra saber do que a gente já falou por aqui. e até a próxima!